Saudações, Delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Caio Nobre. Meus amigos, estamos aqui para poder mostrar para vocês Marvel's Spider-Man na versão do PC que nós recebemos aí em antecipado pela galera do Playstation aqui do Brasil, que eu agradeço demais pela confiança no nosso trabalho. E hoje, pessoal, o intuito aqui é um pouco diferente das análises costumeiras que a gente faz aqui, porque já fizemos análise de Marvel's Spider-Man aqui no canal, vocês podem até conferir, eu vou deixar os links aqui embaixo nos comentários para vocês. Tanto da nossa análise em texto, quanto da nossa análise em vídeo, que nós fizemos aqui no Meluso também na época que o jogo foi lançado. E o intuito aqui, como eu disse, é a gente apresentar o jogo para vocês em termos de desempenho, mostrar alguns testes que eu pude fazer aqui com ele, entendeu? Mostrando desempenho em 4K, com ray tracing, sem ray tracing, em 2K também, né? Em 1440p, em 1080p. Então, assim, eu vou apresentar de fato como é que está o desempenho para vocês e dar a minha opinião geral acerca disso daqui, entendeu? Para vocês entenderem aí como é que está e falar com relação a outras pessoas que podem ir pegar o jogo, como é que está esse nível de otimização do Spider-Man também. Eu queria agradecer também o pessoal da NVIDIA, que forneceu para a gente a GeForce RTX 3070 Ti, que foi necessária demais para a gente poder fazer a cobertura desse jogo para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu já vou entrar aqui num save para a gente poder começar aqui as demonstrações. Beleza, Peter? Obrigado. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas configurações para vocês entenderem como é que está o desempenho e depois eu vou dar algumas observações gerais também para vocês aí. Lembrando só, pessoal, passando a minha configuração do PC para vocês terem uma ideia do que eu estou rodando aqui, eu tenho uma GeForce RTX 3070 Ti da NVIDIA, como eu acabei de dizer, eu tenho um Core i5-10600, que foi fornecido para a gente pelo pessoal da Intel também, 32 GB de memória e eu também tenho um SSD para o armazenamento, que é uma das especificações que eles pedem naquele quadro do Spider-Man ali. Então, assim, nós vamos começar aqui do seguinte. Eu estou aqui com o jogo configurado na resolução 4K, como vocês podem ver, o V5 está ligado, poder evitar aquelas quebras na tela que acontecem, né? O DLSS também é outro recurso valiosíssimo do NVIDIA para a otimização dos jogos serrilhados e tal e aplicar o maior desempenho para nós com altas resoluções está no equilibrado. Eu até testei utilizar aqui no modo qualidade, só que eu senti algumas pequenas oscilações de desempenho e eu tentei deixar o máximo possível ali no 60K rodando em 4K, beleza? E aí algumas outras configurações aqui que a gente pode notar que o jogo tem. Ele tem texturas, luz e sombra, geometria e efeitos de câmera. Isso daqui com relação às configurações, eu vou falar um pouco mais para frente para vocês com relação à minha opinião, entendeu? De algumas coisas que eles poderiam até melhorar no futuro. Está tudo no alto. A única coisa que está em muito alto, que a gente pode até baixar, que eu não senti, eu caio pelo menos, tanta diferença, é a questão da qualidade das texturas, deixando muito alto. Mas tudo no alto também, para mim, é de bom. Inclusão de ambiente aqui, eu deixei no SSAO mesmo. Ray Tracing, por enquanto, está desligado, galera. E vocês podem ver ali em cima o contador de FPS, tanto na esquerda, que é do software da NVIDIA, quanto na direita, que é da própria Steam, onde eu estou jogando, né? E aí, vamos lá. Rodando nessa configuração em 4K, sem Ray Tracing, tá? Com as configurações basicamente no alto e só as texturas no alto. Vejam só como é que está o desempenho do jogo aqui. Andando pela cidade, no mundo aberto, balançando pela T e tudo mais, que é um ponto onde o Spider-Man é complicado, porque nesse mundo aberto aqui, são muitos elementos gráficos para poder carregar. A velocidade que o Spider-Man se move, acaba que as texturas e tudo mais, tem que carregar rapidamente para a gente também. Então, isso acaba forçando bastante o computador, entendeu? Então, vocês podem ver que está rodando suaveira, mano, aqui. Às vezes, bem às vezes, assim, dependendo, e não é tão frequente, né? Costuma cair para uns 57, 55 e tal. Às vezes, em situações bem raras, cai para 50 FPS. Mas como vocês podem ver, o jogo está fluindo super bem, mano. Aqui rodando em 4K, tá? Com as configurações todas no alto, bonitinho. Com algumas coisas ali que eu mesmo deixei padrão, porque para mim não faz tanta diferença jogando, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que têm um olho mais técnico em termos de gráfico, que podem querer certas configurações que eu deixei desligadas, entendeu? Mas, realmente, para mim, foi uma coisa que eu não precisei e que também me garantiu um maior desempenho nessa configuração, beleza? Então, vocês podem ver, andando aqui nos telhados também, vendo o povo, utilizando as T's aqui, fazendo as paradinhas e tal. Tudo de suaveira demais, mano. Roda muito lindo mesmo, muito maravilhoso, tá? Mas, agora, nós vamos para um ponto aqui complicado, eu diria. Porque vocês lembram, naquela tabelinha que eles revelaram dos requisitos do Spider-Man, onde diz lá que para poder rodar com Ray Tracing em 4K, no alto ou no muito alto, você precisa de um PC mutante, mano. Você precisa de, pelo menos, um A3080 poder rodar em 4K a 60fps com Ray Tracing muito alto. Realmente, nesse PC meu aqui, não dá. Eu já falei meu processador para vocês, porque eles pedem um Core i7 de 12ª geração para poder rodar nessa configuração, e o meu é um Core i5 de 10ª, saca? Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Mudando as configurações agora, para exibição e gráfico aqui. Ligando o Ray Tracing, prestem atenção nos FPS ali em cima. Só prestem atenção, assim que eu ligar. Olha, pum, liguei. Olha como é que o negócio já caiu, estabilizou ali. Está vendo? Subiu para 60, está tentando estabilizar. Beleza. Olhem só como é que o negócio já deu uma caída bruta no FPS. Isso só porque eu liguei Ray Tracing. Já está nos 28, 27, está vendo? Às vezes chega a 30. Isso com as configurações no alto e tudo. Se eu tentar baixar um pouco mais, por exemplo, um médio, ao invés de alto, deixando médio e tudo, pode ser que melhore um pouco, mas ainda assim o carregamento é muito pesado, principalmente para essa resolução que eu estou utilizando. Vamos dar uma balançada nas teias aqui só para vocês verem. Olha. Está vendo? Dá uma oscilação. Olha, agora já deu uma travada, deu uma leve travada. Então assim, realmente, cara, rodar esse jogo em Ray Tracing no 4K é uma parada bastante complicada, pessoal. Bastante complicada mesmo. Mas beleza. Eu, assim, eu, como eu sempre digo nos vídeos que eu trago aqui e tal, principalmente dos consoles, que a gente sabe que nós temos aí, deixa eu até trocar as configurações aqui, que agora eu quero mostrar para vocês a exibição em 1440p, para vocês verem aqui, tá? Eu vou mudar aqui já, 1440p. Show, mudou a resolução. Agora eu vou desligar o Ray Tracing por enquanto. Isso daqui, vocês viram que eu estou com o Ray Tracing no médio, cara. Tem o alto e o muito alto ainda. Então imagina como é que fica no alto e no muito alto. Cai ainda mais o desempenho, entendeu? Aí, beleza, eu já troquei aqui as configurações, vou desligar o Ray Tracing. Aí é um outro ponto que eu preciso mostrar para vocês, que é o seguinte, ó. Reparem que eu só alterei a resolução para 1440p e desliguei o Ray Tracing, mas o jogo não está estabilizado, ó. Era para ele estar rodando a 60 aqui, bonitinho, pá, mas não está. Então assim, é uma coisa que eu achei meio chatinha no jogo, tá? Porque assim, a gente sabe que tem certas configurações que a gente muda dos gráficos que a gente realmente precisa reiniciar o jogo. O próprio jogo avisa para a gente, ó, para você mudar isso daqui, você precisa reiniciar. Aqui, basicamente, qualquer coisa, praticamente, né, não vou dizer tudo, mas praticamente qualquer coisa que eu mexo, eu tenho que reiniciar o jogo para ele poder dar uma estabilizada aqui nos FPS, ó. Aqui, para mim, não está otimizado ainda lá, tá vendo? 35 e tudo. Então, eu vou dar uma pequena pausa aqui, um pequeno corte e vou reiniciar o jogo e vou voltar aqui com essa mesma configuração em 2K, sem o Ray Tracing para vocês verem. Ó, estamos de volta aqui, pessoal. Já deu uma reiniciada no jogo, bonitinho, está lá com 2K, sem o Ray Tracing. E aí, ó, vejam só que agora estabilizou, cara. Vocês lembram que aquela hora lá estava meio esquisito, baixando para 40, caindo para 35, 37, por aí? Olha só, só foi o reiniciar o jogo, fechar o jogo e abrir de novo que estabilizou. Isso também, quando a gente mexe nas configurações do Ray Tracing, tá? Isso ajuda. Mas no meu caso aqui, como o meu PC realmente não aguenta, ele realmente dá uma ajudinha, mas não é aquele negócio em 100%, entendeu? Logo começa a cair os frames bruscamente por conta desse Ray Tracing. Então, assim, show de bola demais. Vocês podem ver que 1440p aqui, que é o 2K, o jogo continua lindo, cara. Continua lindo, sabe? É perceptível a diferença do 2K para o 4K, claro que é. Mas o jogo ainda não perde, assim, tanto em termos de qualidade. Então, vocês podem ver que ele continua rodando suaveira, mesmo aqui rodando pelas cidades, tá vendo? Show demais. Eu estou andando só pelas cidades aqui, pessoal, porque como isso daqui é análise, a gente não está permitido mostrar muito mais de gameplay, saca? Então, eu estou só aproveitando o mundo livre para poder mostrar para vocês em termos de desempenho. Vou mostrar depois para vocês rapidinho, em ambiente fechado, como é que está funcionando. Mas, sim, não difere tanto do que está sendo mostrado aqui, não, tá? Pelo menos, assim, no meu PC aqui não diferiu tanto. Agora, vamos ativar o nosso querido Ray Tracing em 4K, em 4K não, em 2K. Vamos lá. Vou ativar mais uma vez aqui, no médio, ó. Com o Ray Tracing, ele já deu uma caída novamente, porém, ele está um pouquinho mais alto do que a gente viu ali no 4K. Eu vou dar aquela reiniciadinha básica aqui, para vocês verem o jogo, depois de carregar essas configurações após o reinício, como é que fica com o Ray Tracing, entendeu? Ó, galera, dê aquela reiniciada no jogo, ó, reparem que os FPS agora deram uma equilibrada boa, mano, ó. Estão ali quase batendo 60, certinho, ó. Deixa eu até mostrar para vocês a configuração, ó. Tá aqui, ó. 4K bonito e Ray Tracing ligado no médio, entendeu? Inclusive, o Ancetropic Filter, galera, eu preferi deixar no 4X também, ao invés do 8X ou do 16X, porque, para mim, também eu não sinto tanta diferença e eu garanto maior desempenho para poder rodar o jogo mais flezinho. Como vocês podem ver, cara, ó, vamos começar a dar umas balançadas aqui. Ó, quando a gente começa a dar umas balançadas, como o Ray Tracing está ativo no médio, a gente sente umas engasgadas, olha lá, ó, caiu para 49, saca? Então, realmente, melhorou para caramba. Nossa Senhora, demais, entendeu? Demais, com relação ao que a gente viu no 4K. Porém, tem momentos aqui que ele realmente dá uma engasgada bruta, entendeu? Então, ó, deixa eu até aproveitar o momento aqui que eu estou com essa configuração de Ray Tracing ativa para poder mostrar para vocês uma parada aqui com relação a isso em ambiente fechado, ó, quer ver? Aí, galera, ó, eu estou aqui num save que eu deixei separado especialmente para poder trazer no vídeo para vocês de um ambiente fechado que a gente está no abrigo festa, que isso aqui é bem no inicio do jogo mesmo, tá? Então, fiquem tranquilos. E aqui, ó, a gente pode ver com o Ray Tracing ativo, tá? 2K, bonitinho ainda. A gente consegue ver alguns elementos aqui de iluminação, de reflexos e tudo mais, algumas coisas aparecendo no piso, mas principalmente eu observando aqui nesse cenário quando eu estava fazendo os meus testes, né? Essa parte aqui é a melhor da gente visualizar. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, ó. Reparem nesses vidros ali que a gente consegue ver essas janelas aqui, ó, tá vendo? Obviamente, fica meio esquisito porque a gente está com o Ray Tracing no médio. Quando a gente aumenta, fica bem melhor de visualizar, saca? E aqui, ó, a gente consegue ver também, por exemplo, olha aquelas duas garotas lá na escada, ó, tá vendo? É legal, cara, o Ray Tracing no médio, vocês podem ver que está rodando bem redondinho, cravadinho aqui, pelo menos em ambiente fechado. Quando a gente sai para o mundo aberto já fica mais complicado, né, por conta da quantidade de elementos que ele tem que carregar e tudo. Mas, assim, é bacana a gente utilizar o Ray Tracing, mesmo que seja no médio, se o PC da pessoa aguentar e tudo. Eu provavelmente vou jogar sem Ray Tracing mesmo porque eu gosto de garantir o máximo desempenho, entendeu? Igual, aqui está rodando de boa, mas vocês viram que quando a gente sai para a cidade, o negócio começa a dar umas osciladas. Isso, pelo menos, me incomoda pra caramba, mano. Então, nesse ponto, eu prefiro jogar sem Ray Tracing. E aí, nós temos um outro ponto bem legal aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, ó. Eu mostrei para vocês aqui essas configurações de 4K, o 2K, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o 1080p, para vocês terem ideia aí que provavelmente é a resolução que a grande maioria vai jogar. Eu mesmo aqui, eu não tenho monitor em 4K, entendeu? Eu estou conseguindo utilizar a resolução 4K aqui por conta da minha placa de captura, que faz uma entrega de 4K para mim. Então, mesmo com monitor de 1080p, eu consigo fazer conversões em 4K, para poder mostrar para vocês, fazer transmissões e tudo. Então, assim, como provavelmente o 1080p é uma resolução que a maioria vai jogar, vocês vão ver como é que vai rodar bem mais suave e o jogo continua bonito também, pessoal. Mas, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, essa parte das configurações aqui que eu falei lá no início, sabe? Durante esses nossos testes, durante esse período que a gente está com o jogo, o PlayStation lançou algumas atualizações para ele de melhorias e tudo. Então, assim, o jogo já vai chegar bem mais redondinho para vocês, entendeu? No lançamento. E aí, eles adicionaram algumas configurações como, por exemplo, a qualidade do cabelo, sabe? Eles criaram, eles distribuíram mais as opções de configuração para a gente poder ter aí sim opções de ajustes maiores para a gente poder garantir mais desempenho ainda. Esse é um ponto que eu acho que eles poderiam melhorar mais. Eles poderiam trazer mais opções de configuração aqui para a gente poder mexer, para a gente poder garantir uma melhor qualidade aí quando a gente estiver jogando. Não que essa quantidade esteja ruim, não tá? Mas quanto mais eles distribuem, quanto mais eles deixam a gente controlar em termos, assim, as configurações de gráfico e tudo, a gente consegue deixar o jogo mais redondinho. Porque tem certos elementos aqui, igual eu comentei no início também, para mim, cara, não faz diferença. Igual a questão de sombra mesmo. Eu estou deixando no alto aqui, tá? Mas, por mim, eu deixaria no médio, porque sombra para mim não influencia tanto. Então, eu acho que isso é uma coisa que eles devem, eu acredito, melhorar mais para frente aí em novas atualizações, tá? E agora, vamos fazer o último teste aqui para vocês verem, pessoal, na resolução que provavelmente a galera vai jogar, a maioria, que é no 1920x1080, que é a famosa 1080p aí, né? Full HD. Aí, ó, vocês podem ver que eu já mudei a resolução, a gente já sentiu. Vocês podem ver que a qualidade gráfica, ela deu uma reduzida por conta da resolução, né? A gente vê algumas coisas um pouquinho mais borradas, se comparado ao 2K e o 4K, mas reparem que o negócio cravou a 60fps. Eu vou carregar novamente o save da gente lá fora para a gente poder fazer alguns testes aqui com o ray tracing ativo, tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu só fazer mais um cortezinho aqui. Ó, já estamos aqui no ambiente de fora de novo, né? E a gente está rodando a 1080p com o ray tracing ligado no médio, tá? Então, cara, vocês podem ver que o negócio roda super bem, mano. E o jogo continua bonito, velho. Ó, deixa eu até parar aqui rapidão. Olhem só o Spyder aqui, como é que o negócio continua bonito. Ó, eu senti umas oscilações ali quando eu aproximei, tá vendo? O jogo ainda está com uns probleminhas de otimização, cara. Eles precisam mexer algumas coisinhas, entendeu? Porque de vez em quando ele dá umas engasgadas estranhas, assim, e tal. Mas ele está rodando super bem. Melhorou bastante depois das atualizações que eles fizeram recentemente aí. Mas muito mesmo. Aí, ó. Está rodando suave, mano. Suaveira demais. E se a gente desligar o ray tracing, mano? Aí o negócio... Olha o barato fica louco. E um detalhe, tá? Eu não reiniciei o jogo. Porque aqui provavelmente ele não está com a configuração aplicada 100%. Igual eu comentei com vocês lá no início. É sempre bom dar uma reiniciada no Spider-Man para poder aplicar de fato as configurações, tá? Mas, cara, com o ray tracing aqui ele já fica bonitinho, assim. Roda de boa. Vamos mudar aqui agora. Deixar o ray tracing aqui no desligado. Ó. Vamos sem reiniciar por enquanto. Só para a gente ver. Olha só como é que o negócio se estabilizou, mano. Cara, a gente sente a diferença de gráfico principalmente olhando para os edifícios. prédios e tudo mais. Entendeu? Mas assim, cara. Como eu disse, o jogo continua bonito. Pelo menos para mim, tá? Lógico que dá a diferença de 2K e 4K se comparado aí com 1080p e tudo. Mas para mim, mano, continua super bonito. Aí, ó. Tá vendo? Roda super bem, mano. De boaça mesmo. Agora nós vamos fazer uma configuração aqui diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou botar tudo no talo. Em 1080p. Só para a gente ver. Ele até colocou o fio transitrópico aqui e tudo. Só que nesse caso aqui, ó. Esse aqui... Ele nem colocou muito alto nesses aqui não. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Acabou que eu nem precisei reiniciar, mano. Ele ainda dá umas engasgadas. Tá vendo? Mas esse aqui provavelmente deve sumir eu reiniciando o jogo, né? Fechando e abrindo de novo. Ó. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Pã. É isso que eu vou fazer. Deixa eu dar uma reiniciada no jogo rapidão, pessoal. Vamos ver. Ó. Voltei aqui, pessoal. Já consegui reiniciar o jogo. Bonitinho. Fechei e abri de novo. Agora vamos lá. Ó. Rodando mais um pouquinho aqui. Ó. Tá oscilando ali. Entre os seus 60, 59, 57. Ó. Passando aqui bem baixo mesmo. Ó. Pra gente poder ver em termos de árvores, carros e pessoas passando ali também. Olha aí, ó. Tá suaveira, velho. Suaveira demais, assim. E tá tudo no talo, tá? Se eu colocar isso aqui somente no alto, galera, que acaba que não dá tanta diferença, assim. Óbvio que algumas coisas é notável, tá? Eu não vou mentir. Mas... Colocando no alto, velho, no 1080p, vai rodar mais suave ainda, mais cravado, sem dar essas pequenas engasgadinhas que ele tá dando, tá? Porque ele tá tudo no talo, saca? Mas... Mano, roda lindo demais no 1080p e no alto também. Sacou? Então, assim, pessoal. Basicamente, era o que eu queria mostrar pra vocês em termos, assim, de testes, né, do Spider-Man. Porque como a gente tá embargado ainda pra gameplay, essas coisas, a gente não pode ficar mostrando muito, sabe? Então, basicamente, o mundo aberto foi o necessário aqui pra gente poder mostrar em termos de configuração, como é que tá o desempenho e tudo. E aí, assim, minhas considerações gerais com relação ao Spider-Man aqui nessa versão do PC, tá, pessoal? Pra mim, ele é a versão definitiva do Spider-Man. Falando em termos de PC, a gente sabe que o PC é superior aos consoles quando se trata de gráfico, essas coisas assim e tal. Mesmo que no PlayStation 5 fique muito bonito, essa versão do PC aqui, cara, tem umas paradas aqui que eu ativei pra poder testar, mesmo com os frames dando aquelas agarradas e tudo, dá pra poder notar que... Nossa, fica incrível. Fica incrível. Eu gostaria muito de ter uma máquina pesada pra poder rodar nas configurações máximas que o jogo oferece, mas realmente não dá. E esse é um ponto que eu queria até trazer pra vocês aqui, galera, que é o seguinte. Vale a pena pegar esse Spider-Man do PC? Eu acho que vale muito. Não só ser versão de PC nem nada disso, mas pelo jogo que ele é. É um jogo de mundo aberto, é um jogo que tem uma história muito legal, é um jogo que tem muitas coisas pra poder fazer e essas coisas são divertidas de se fazer. Vocês podem conferir a nossa análise pra vocês entenderem melhor do que a gente tá falando, tá? Mas em termos, assim, de desempenho e tudo, pra galera que é do PC pegar, eu recomendo que você pegue aquele documento lá dos requisitos e dê uma avaliada legal. O jogo, ele deu uma melhorada muito bruta com as atualizações recentes que eles fizeram aí pra gente que tava testando antecipado e tudo, tá? E ele deve melhorar ainda mais. Só que, como vocês viram, rodando no 1080p aqui, que eu acredito que é o que a maioria vai testar, que é o que a maioria vai jogar, ele roda de boa, mano. Colocando as configurações altas. Nas médias, vocês podem também testar, deixar algumas coisas no alto e tudo. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, tá? O port ficou bem legal. Eu ainda acho que o do God of War chegou mais redondinho, tá? O do PC. Mas o do Spider-Man, ele tá bem legal, sim. Ele precisa de otimizações, ele precisa ainda de algumas melhorias, tá? Ele não tá 100%. A gente sofreu um pouquinho no início, mas vieram novas atualizações aí que melhoraram pra caramba. Mas eu acho que eles ainda tem coisas pra poder melhorar pra gente aí, pro jogo ficar ainda mais redondinho. Principalmente, adicionar mais configurações gráficas pra gente poder mexer ali, né? Distribuir essas configurações pra gente poder ali, né? Encontrar aquele preset da GPU ali pra poder deixar o negócio, ó, filezão mesmo. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí essa demonstração, esse teste aqui da versão do PC com as resoluções, utilizando Ray Tracing e tudo mais, as configurações gráficas ali, os presets que a gente tem. Agradeço mais uma vez aí o PlayStation do Brasil por ter enviado esse jogo antecipado pra nós. Fui muito legal. E lembrando, pessoal, nós vamos ter lives aqui no canal desse jogo, mostrando mais dele pra vocês. Agora, liberada a história e tudo, né? A gente poder jogar ali, mostrar um pouco mais da versão do PC pra vocês em batalhas, que aí tem mais movimentação, tem mais partículas ali rolando, explosões e tudo. Então a gente vai poder sentir melhor aí como é que tá esse jogo no PC nesse sentido também. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. e comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí desse teste, dessa demonstração, se vocês estão empolgados pro Spider-Man Remastered para os PCs. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Fue, amigos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti